Bom, o coral infantil, nós estaremos fazendo as inscrições juntamente com o maestro e a maestrina, aqui no Espaço da Arte, quinta-feira, dia 7, e eles estarão aqui conversando com as crianças, com os pais, para que possam ser organizados os horários. Nós teremos três horários na parte da manhã e três horários na parte da tarde, todas as quartas-feiras, para o ensaio do coral infantil. No dia 8, quinta-feira, então quem estiver interessado em participar do coral adulto, os maestros e a maestrina estarão aqui também para poder fazer as inscrições, para poder fazer o horário que os ensaios serão no sábado. Como os adultos trabalham ou estudam durante a semana, o ensaio é todos os sábados. Tem opção também para quem quer participar da banda municipal, né? A banda municipal, a partir de segunda-feira, nós estaremos fazendo as inscrições, aqui também no teatro. A banda municipal tem um diferencial, né? Muito. A banda municipal é um diferencial, ela faz com, ela leva o nome do município, ela tem um baluarte que é o seu expedito, né? Mas nós estaremos com outro maestro agora, para poder estar levando à frente o projeto da banda municipal. A partir de que horário que as pessoas poderão vir aqui no Espaço da Arte para fazer essa inscrição, seja no coral infantil, adulto e também para a banda municipal? O maestro e a maestrina estarão aqui na quinta e na sexta-feira, a partir das oito horas até as onze e meia. E a parte da tarde, da uma e meia até as cinco horas da tarde. Em relação ao coral, precisa ter algum requisito para participar ou não? Não. Nós estaremos, todas as crianças que têm vontade de estar participando do coral, então que venham com seus pais, que o maestro e a maestrina estarão orientando no melhor horário para eles, para não prejudicar também as escolas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.